A gratidão faz a graça descer. Mas exatamente o que é gratidão? Será que é só dizer muito obrigada? Se você quiser saber mais sobre gratidão, acompanhe esse vídeo comigo até o final, que é sobre isso que eu vou falar hoje. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Priscila Brescindia, sou escritora, palestrante, estudante de psicanálise, estou aqui no YouTube num desafio de 365 dias, onde todos os dias eu trago um vídeo novo pra compartilhar o meu diário e o meu desenvolvimento pessoal. Não estou sozinha nesse desafio, tenho mais três companheiros, onde os links estão na descrição. Tem muita coisa importante aí na descrição, então te convido a ler a descrição do vídeo, não é o comentário, é a descrição. E você vai achar muita coisa importante sobre o meu blog, sobre minhas redes sociais. E hoje eu resolvi falar um pouco mais sobre a gratidão. Então um amigo me mandou um vídeo da Márcia Luz falando um pouco mais sobre gratidão, onde ela descreve exatamente o que é a gratidão. E eu achei tão importante que eu vim trazer de novo esse assunto, então eu tenho mais alguns vídeos falando da gratidão. Eu tenho mais três vídeos, eu vou deixar aí no card, caso você não viu, talvez maneiras diferentes de falar. Talvez te motive, né? A ser uma pessoa grata também. Então segundo a definição da Márcia Luz, a gratidão é uma maneira diferente de olhar as coisas. Então muitas pessoas às vezes pensam, né? Ah, todas as vezes que alguém me faz algo, todas as vezes que alguém me traz algo, eu sempre agradeço. Mas isso, na verdade, não é gratidão, isso é educação. Se alguém te fez alguma coisa, a gente tem que agradecer mesmo. Isso é simplesmente educação. Todas as vezes que a gente pensa, ah, mas eu vou na igreja, eu sempre rezo lá, eu sempre oro, agradecendo por tudo. Isso também não é gratidão. Isso é uma oração. E essas duas coisas são de extremo importantes na nossa vida. Isso realmente faz diferença. Tem que estar incluído. Mas ainda não é a gratidão. A gratidão é uma maneira diferente de olhar as coisas. Uma maneira diferente de se concentrar nas coisas. Ao invés de focar só no que está errado, em focar só no que está certo. Em realmente ver beleza em tudo o que te acontece. Desde a coisinha mais insignificante até a coisa maior. É uma valorização pelo que você tem. Então, se a gente pensar na nossa vida, o quão importante a gente está vivo? A gente pode ter um monte de problemas, mas só pela oportunidade de resolvê-las, pela oportunidade de sentir o ar no rosto, de sentir, respirar fundo, ainda mais hoje. Nesse clima de pandemia, que a gente é obrigado a utilizar máscaras, que a gente não sente mais o vento bater livremente no nosso rosto. Então, só de estar vivo já é um grande motivo de gratidão. E reconhecer isso é mudar esse ponto de vista. Desde pequeno, a gente foi ensinado sobre a reclamar, a chorar. Então, quando a gente era pequeno, como que a gente fazia para conseguir as coisas? A gente chorava, né? Quando era bebê, se estava com fome, chorava. Quando era criança, se estava querendo alguma coisa, pedia para o pai, o pai não dava, a gente chorava e a gente conseguia, né? Então, a gente foi condicionado a isso. Inclusive, a gente até ouve a frase, né? Quem não chora, não ama. Mas hoje em dia, agora que somos adultos, agora que já temos consciência das coisas, percebemos que reclamar não traz mais nada de bom. Só traz coisas ruins. E se a gente pensar na palavra reclamação, o que é isso, né? Re, toda vez que a gente põe o re na frente da palavra, significa mais daquilo, né? Então, recuperação é trazer de novo aquela matéria, né? Trazer novamente aquela matéria para a gente poder recuperar, né? Recuperação de uma doença também, né? É recuperar a saúde. Então, reclamar é clamar duas vezes. E a palavra clamar, se a gente ver isso na Bíblia, né? Clamar é pedir. Pedir com muita força, com muita vontade, querendo que aquilo vinha muito para a nossa vida. Então, se a gente está reclamando, a gente está clamando duas vezes por aquela coisa que a gente não quer na nossa vida. Então, se a gente reclama que a gente está doente, vai trazer mais doença para a nossa vida. Se a gente reclama que a nossa vida não está boa, ela vai ficar cada vez mais difícil. Se a gente reclama que as coisas estão difíceis, complicadas, que tem muito problema, vai vir cada vez mais problema. Então, a gente tem que mudar mesmo o nosso foco e ter o foco nas coisas boas. Quando a gente começa a agradecer mesmo, a sentir essa emoção, a sentir esse sentimento de plenitude, esse sentimento de que algo é muito importante na vida da gente, começa a transformar o nosso cérebro. Começa a trazer hormônios de bem-estar, hormônios de alegria, de satisfação, de autoconfiança. E isso só faz mais bem para a gente, né? Se a gente é autoconfiança, autoconfiante, o que vai trazer mais confiança para a gente? E se a gente é muito autoconfiante, a gente consegue resolver todos os problemas. Consegue mudar a situação do jeito que está. Então, a mesma coisa acontece com a gratidão. A gratidão faz a graça descer, porque é realmente algo incrível, magnífico. E você pode pensar, poxa, mas não pode ser tão simples assim. Como que só uma coisinha de agradecer pode modificar tanto a minha vida? Na própria Bíblia, fala mais de 300 citações, né? O quão importante é agradecer, né? Está escrito na Bíblia, a tudo dai graça. Agradecei por tudo, seja grato. Então, Deus já disse isso para a gente muitas vezes, né? A gente que nunca prestou atenção. Então, vamos agora, a partir de agora, realmente mudar o nosso ponto de vista. Tem vários exercícios de gratidão. Faça o que mais faz sentido para você, né? Nos outros vídeos tem os exercícios, como o exercício do caderno, como o exercício do pote da gratidão. Como outros, vários exercícios aí que eu deixei. Então, te deixo o convite aí para você ver os outros vídeos também. Te deixo um pedido para que você deixe um comentário com uma sugestão para o próximo vídeo. Com uma pergunta, né? Talvez pode ser até mais sobre a gratidão. Que eu terei o imenso prazer de trazer aí para você. Também te convido para me acompanhar nas redes sociais. E a conhecer o meu livro da Amazon, que fala muito sobre empatia. Esse é meu livro, O Poder do Magnetismo Pessoal. Aqui tem os passos necessários para que qualquer pessoa goste de você. De uma maneira gentil, de uma maneira educada. Em que o outro se sinta bem. E não que nós simplesmente estamos persuadindo o outro a pensar como a gente. Então, transformou a minha vida. Ainda transforma esses passos aqui. Tenho certeza que pode contribuir muito com a sua evolução também. Então, tudo de bom para você. E gratidão imensa por estar aqui.